O que é prioridade na vida das pessoas Famílias que moram na comunidade do Chié em Campo Grande foram as primeiras a receberem 500 de um total de 3 mil títulos de posse que serão entregues também em Santo Amaro, Santa Terezinha e Ilha do Joaneiro Um benefício que vai chegar a 30 mil pernambucanos graças a um esforço conjunto para colocar adiante um processo que não é simples Essas áreas não tinham regularização fundiária Você tem que fazer levantamento para ver quantas casas tem medir as casas, poder ver a titularidade Às vezes tem uma discussão na justiça de herança Não é um processo simples, mas é fundamental para a segurança das famílias para que aqueles imóveis possam legalizar os pequenos comércios que tem nele para que a gente possa ter uma visão de urbanização, de espaço de lazer desses ambientes todos Ou seja, é um sonho, você vê aqui pessoas idosas que a vida inteira sonharam um dia ter aquela escritura A participação da prefeitura foi essencial para que o processo de regularização seguisse em frente quando encaminhou o projeto de lei transformando a Ponte do Maduro que abrange as comunidades em zona especial de interesse social Quando a gente transforma em Zez, a gente garante a possibilidade de aprovar o loteamento e aí permite que todo mundo possa tirar o documento da casa Uma ação importante e muita sensibilidade do governo do estado que contou com a nossa participação aqui também da prefeitura Uma luta de décadas aqui da comunidade que esperava por isso para ter garantido agora Sabe a importância de receber o documento da sua casa a família que esperou isso muitos anos e que agora sabe que definitivamente tem o documento da sua casa Era difícil, mas chegou, né, com o governador, o prefeito e toda a comunidade, a gente lutando pela parte da terra, chegou Mais 30 anos espera chegar Até que chegou, né, da menina Foi bom, foi bom demais Tá feliz? Tô feliz, feliz muito Tô muito feliz, graças a Deus Agora a casa é sua, né? Agora é minha À noite, o prefeito Geraldo Júlio e o governador Eduardo Campos foram também à comunidade de Roda de Fogo nos Torrões Na escola Lauro Vilares entregaram a escritura definitiva a mais 450 famílias